Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos DC, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste para vocês de Evil 4, um remake, rodando aí na minha placa de vídeo, é 6700XT, com o Ryze 5600G, 16GB de RAM, o processador está no clock automático dele, né? Fiz undervolt de 150 MHz a mais, do clock base, né? E as informações tudo na tela para vocês, é FPS, tudo direitinho ali para vocês, beleza? Deixar a galera por deixar o like, a galera que já acompanha, quem é novo aí e gostar do trabalho, até o final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família, beleza? Então vamos lá. Tá aí galera, está em 2.5K, né? E praticamente quase tudo no máximo, na verdade tudo que deixa o jogo bonito, né? Só a dispersão principal com isso aqui, parece que deixa mais feio, que eu não coloquei, e alguns efeitos que não traz nenhum benefício, né? Desfoque de movimento, é, layout spray, que é um feio pra caralho, distorção de lente, que é horrível, né? Tudo aí que deixa o jogo bonito. Beleza? Então eu vou entrar no jogo assim que entrar, eu já volto gravando de novo aí, segura. Bom, estava 87, galera, FPS, aí eu comecei a gravar, caiu pra 79, porque eu estou gravando em 60 frames, usando a MS Afterburner. Como eu uso a integrada junto com a placa de vídeo, tipo assim, né, só muda os cabos pra poder testar, então não dá pra mim usar o programa da AMD pra gravar. Então eu estou usando o próprio MS Afterburner pra gravar, beleza? Então vamos lá. Então está consumindo em cerca de 7 FPS, mais ou menos, está mostrando ali, 5 a 7, mais ou menos, beleza? Só para vocês tiram essa diferença aí. E o problema de desativar a placa de vídeo lá na BIOS, né, a integrada, quer dizer, o MS Afterburner ele bagunça tudo, tem que configurar tudo de novo, então dá muito trabalho, né? Tá aí, galera, jogou dano, tudo no Ultra, praticamente tudo de jogo bonito, né? Só coisas inúteis mesmo, que eu não coloquei, em 2.5K, cara. Rodando muito liso mesmo, já vi coisa de alguma oscilação por causa do gravador, cara. Já joguei a demo até o final, estou botando jogar de novo, né, pra gravar pra vocês. Então está rodando a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Vai pra frente fica um pouquinho mais pesado, se vocês quiserem estimar pra frente pra vocês terem uma noção. Os jogos da Capcom, né, da Capcom, sei lá o que vocês quiserem falar, geralmente são muito otimizados pras placas da AMD, cara. O Exit Evil 7, o Village, né, o 2 e o 3 e o Make, né, rodam muito bem nas placas da AMD, cara. É isso mesmo. Estou usando o último drive que saiu da AMD agora, né, depois que o jogo lançou. Lançou um drive oficial. Estou usando ele, cara. É um drive que eu não uso drive beta mais, cara, só uso drive oficial mesmo. Se eu usar drive beta, eu não vou usar mais. E a dublagem do Leon ficou bacana, né, galera. Ficou bem legal a voz do Leon. A gente tem como pegar 12, né. É, a Capcom é a rainha dos remakes, hein, galera. Falar pra vocês, é foda, hein. Pular a cena. Isso não é nada. A jogabilidade está muito parecida com o Exit Evil 3. Nossa, que fedor. E está muito bacana, galera. Jogabilidade muito fluida. As oscilações estão dando a do gravador, viu, galera. Só pra... Não ficar... Parece que é como pegar 12 aqui, né. Só não sei onde que... Parece que é aqui na casa que pega, eu não sei. Não, vou atrás, ver se nasce alguma coisa. Uns lugares fechados, né. Pra ver o que eu coloquei com o gráfico do jogo. Tá muito bonito, cara. Apesar de o jogo ser bem escuro, tem que dar uma editada nas cores, porque o jogo tá bem escuro. Porque o Homem Safety Banner, ele grava um pouco mais escuro mesmo, né. Não tem mais nada aqui, né. Esse é algum lugar, algum puzzle. Não sei se é aqui dentro dessa casinha que a galera falou. Acho que é lá na vila que pega 12 ali. Estou gravando a 60 FPS, não sei como está gravando. Parece uma armadilha, né. Estranho. Gravo que tem uma dúvida. Mas não achei, não. Já joguei até o final, não achei. É porque eu passei correndo, né. Não olhei nada, não. Dá umas olhadinhas diferentes. Cara, tá usando quase 10 GB de VRAM, cara. Olha isso, que loucura, galera. Muita coisa, né. Minha placa tem 2 GB de VRAM. Imagina quem joga 4K, velho. Um assusto, velho. Um assusto, velho. Esquecido. Isso só piora. Isso só piora. A lista. Ainda bem que a Capco lançou uma demo, né, galera. Para a galera jogar, né. Muito bom, né. Pegou até a parte externa. Chega lá no coisa, muda bastante, viu, galera. Então, galera, é bom vocês assistirem até na parte de chegar na vila lá. Sistema idone, mano. O jogo está bonito, né. Um efeito bem dark mesmo, né. Está muito bacana, velho. A mesma end do village só muda... Só deram uma pulida, né. Galera, estamos falando que está mais pesado. Realmente, né. Deram uma pulida a mais aí com consequência disso. Né. O que acontece? Fica mais pesado, né, galera. Ali está. Um forasteiro. Mais munição. Olha aí, que massa, né, mano. Muito bonito. Ah, errei. Eu esqueci com a bodeca para ir até o Hefe. Para chutar. Que massa, velho. Muito foda, mano. Ah, eu não vi. Esqueci. Galera, eu vou cortando para não dar nenhum BO na gravação. Cara, de 105, 87, cara. Está consumindo muito FPS gravar 60 frames, velho. Consumindo muito, velho. Está consumindo bastante FPS, viu, galera. Infelizmente, está, velho. O gravador está, porque eu estou gravando a 60. Eu não gravei nunca gravei a 60. Achei que é na parte da vila, galera. É o 6E. Tentar ir na Ana Maciota, mas penso que não dá não. Os caras viram. Cadê a parede para entrar na caixa? Está muito parecido com o jogo, né? Mas do que você tem querer? Eu sou de uma casa. Eu já entrei numa casa em que não tem nada. Não consegue nem macear Não lembro se no quadro faz isso Não é mal Estão rezando ali Não sei como eles não viram ainda, não tem nada nas casas Vamos lá Vixi, chocada a serra Fudeu, tem que ter pegado a 12 Não peguei Boiou galera Não pula, vai Lio Vai Lio Ai, velho Que fácil Aí galera Beleza galera, ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do teste, deixe o like Se inscrever no canal, ativar o sininho para novos conteúdos Esse aí, um grande abraço, até o próximo vídeo E fique aí com o finalzinho Fui A Shotgun Cadê a 12? Cadê a 12? Que massa Eu bloqueei galera Que massa Explodiu Explodiu Nossa Tem muito cara, velho Vou morrer, velho Não é pra dormir Pula Lio Ah, beleza galera Fui Caramba Fui 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 Obrigado.